Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão. A gente vai trazer para vocês as últimas notícias que envolvem o nosso Fortaleza Esporte Clube. Já peço que você chegue deixando seu like, seu curtido, o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever no BL caso não seja inscrito, porque a gente tem um sonho de alcançar a marca de 200 mil seguidores inscritos até o fim de 2024. Então, ativa as notificações e não perde nenhuma notícia envolvendo o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Lançamos quatro conteúdos durante o dia de ontem, trazendo todas as notícias, todas as evoluções sobre o protesto que alguns torcedores foram fazer lá no PC e a gente vai trazer mais detalhes. A Federação Cearense de Futebol divulgou a arbitragem para o primeiro jogo da final do Clássico pelo Campeonato Cearense, que já é agora, daqui a pouquinho, amanhã, sábado. Então, a gente vai ficar de olho com mais de 58 mil ingressos. São disponibilizados para o jogo de ida para essa final, tá? Então, a gente vai ter clássico lotado de ambas as duas torcidas, tá? Vamos que vamos, porque tem muita coisa para a gente conversar. Deixa teu like, teu curtido, teu joinha e fortalece o nosso trabalho. Vou chamar a vinheta, é o tempo que tu vai deixando teu like e comentando aqui no vídeo também. Bora lá! Os torcedores foram na tarde de ontem, né, para lá no PC, logo após o vexame da derrota contra a equipe do Maranhão pela Copa do Nordeste, né? Alguns torcedores se organizaram, se reuniram na tarde de ontem para cobrar os jogadores, diretoria e o próprio treinador, Juan Pablo Voivudo. A gente falou um pouco mais também no vídeo de ontem, vou deixar aqui no card, tá? Para você saber tudo o que aconteceu. O Dudu trouxe um vídeo muito massa para a gente, com opinião, com vídeos da galera que participou lá. Também tem áudio circulando aí nos grupos do WhatsApp, eu acho que está todo mundo ligado, né? Mas é extremamente importante que essas cobranças sejam feitas. Eu não posso ir porque meu dia é muito corrido, mas você que pode, vá fazer sua cobrança, vá ajudar a galera também, porque é papel de todo torcedor do Fortaleza cobrar, pedir explicações por esse momento e perguntar o que é que está acontecendo. E essa reunião acontece no momento chave, né? Amanhã já tem o primeiro jogo do Clássico Reis, sábado, 16 horas e 40 minutos e a gente vai fazer a nossa transmissão ao vivo, tá? Você acompanha todos os detalhes pré, durante e depois da grande primeira partida da final do Campeonato Cearense aqui no Boraleão. Então é muito importante que você ative todas as notificações, tá? Para mais detalhes, vou deixar o card do vídeo do Dudu trazendo todos os detalhes do que aconteceu lá no PISI. Mas a gente pode antecipar que foi um protesto, foi uma conversa bem pacífica, digamos assim, né? Dos torcedores perguntando o que é que estava acontecendo, se tinha alguma coisa de elenco rachado, salário atrasado, eles negaram tudo. Pediram para a torcida confiar, para comparecer, que sábado começa o primeiro jogo, né? Zeraram a chave, digamos assim, para esse momento ruim do Fortaleza, tá? Então, muitos detalhes você acompanha no vídeo do Dudu e a gente precisava disso, precisava dessa cobrança, porque é inadmissível o que vem acontecendo com o Fortaleza, né? Deixa o teu like, o teu curtido, o teu joinha, porque é muito importante você fazer isso. Mostra ao YouTube que a gente é relevante para você. Então, conto com o seu comentário, conto com o seu like. Bora que bora, porque não, acabou por aqui. Eu venho divulgar, venho divulgando há alguns dias, né? Uma promoção incrível lá da SportsBet.io, tá? SportsBet.io, patrocinador aqui do Boraleão, que está com uma promoção incrível da Semana do Apostador, tá? Basta você ativar os cupons EUNAFINAL50 ou EUNAFINAL100, depositar o mesmo valor do cupom escolhido e você vai ganhar uma aposta grátis com o mesmo valor depositado, tá? Uma free bet no valor. Você ganha o mesmo valor depositando R$50,00. Você ganha R$50,00. R$100,00, você ganha R$100,00. Basta ativar esses dois cupons que você vai estar concorrendo. O link vou deixar na descrição, tá? E outra coisa, usando esse cupom você concorre a uma viagem para a grande final da Champions League com tudo pago, tudo no 0800 lá em Londres, tá? Então, utiliza o cupom, utiliza o EUNAFINAL50 ou EUNAFINAL100, faz o teu depósito e concorre a essa vaga, tá? E lembrando, você usando esses cupons, você também vai ganhar o dobro, né? Colocou R$50,00, vai ganhar mais R$50,00. Colocou R$100,00, vai ganhar mais R$100,00, tá? Então, faz a tua fézinha, link tá na descrição, abre a sua conta e aposte na Esportes Bet.io. A melhor casa de apostas para você ter. O PIX é imediato, não tem enrolação, não tem nada. Basta você criar a sua conta, fazer o seu cadastro, depósito via PIX, saque via PIX. Ganhou R$10,00, saca. Ganhou R$15,00, saca, meu amigo. Lembrando, não é renda extra, aposta só para maiores de 18 anos, tá? Publicidade que a gente faz aqui. Não vai comprometer nada da tua vida, não vai comprometer nada da tua casa, tá? Vamos que vamos, que tem muito assunto para a gente falar aqui. Vamos falar de arbitragem? Aliás, vamos continuar de Clássico Rei, porque 58 mil ingressos foram colocados à venda para essa final. E a gente vai trazer tudo isso para vocês agora. Mais de 58 mil ingressos são disponibilizados para o jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Vamos ver aqui a divisão, tá? 58.134, mais precisamente, foram colocados à venda. A torcida do Fortaleza terá direito a 34.250 ingressos e ocupará os setores Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central, Bolsa Nova e Especial Setor Prêmio. A torcida do canal terá 23.884 ingressos dos setores Superior Norte, Superior Norte, Superior Central e Bolsa Nova. Tá aí para vocês a quantidade de ingressos e os ingressos já estão disponíveis. Check-in também já está disponível, então faça seu check-in, compre seu ingresso, tá? Tá aí para vocês na tela também os valores, tá? De todos os ingressos, tá? E também os órgãos que irão de trabalhar, né? De policiais militares são 491 policiais militares, 10 policiais civis, 30 bombeiras, 40 agentes da MC e 96 guardas municipais. Então a segurança vai ser redobrada, né? Mas tá aí para vocês, mais de 58 mil ingressos foram disponibilizados para ambas as torcidas. Então vai ser casa cheia, vai ser muita festa, né? E a equipe Mosaico junto com as outras torcidas organizadas já estão preparando uma linda festa, tá? E também tivemos a divulgação da arbitragem para esse primeiro clássico, o clássico de amanhã que já vai pegar fogo, tá galera? Vamos ver aqui os nomes, é importante que a gente tenha, tá? Arbitragem para o clássico rei. Árbitro, Ramon Abate, né? Que é lá da FIFA de Santa Catarina. Assistente número 1, Rodrigo Corrêa. Assistente 2, Alex Ang. Todo mundo da FIFA, todo mundo da CBF. Aí tem o quarto árbitro, a VAR, VAR, Observador VAR, Quality Manager. É muita gente, mas tá aí para vocês todas as listas, né? E os principais nomes que a gente vai ver, né? Que é o Ramon, os assistentes, o VAR e só, né? O quarto árbitro é um pouco acionado ali, mas sempre o VAR e os auxiliares ali do VAR e os árbitros principais estão aos nossos olhos, né? Mas tá aí para vocês, também tivemos, falando um pouco mais de arbitragem, também tivemos a divulgação da arbitragem do jogo da Sul-Americana contra o esportivo trinidense, tá? Vamos colocar mais uma matéria aqui, tá? E vamos ver o nome. A estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana, que também já é na próxima semana, já estava definida, tá? É o chileno Francisco Gilávez, será o juiz da partida do Fortaleza contra o esportivo trinidense, na próxima quarta, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, tá? Francisco tem 41 anos e é natural do Chile, na temporada passada ele apitou duas partidas da Sul-Americana, RB Bragantino 5 e Oriente Petroleiro 0, Penharol 0 e Defensa e Justiça 3. Ele também apitou um jogo da Libertadores de 2023. Está aí os detalhes das arbitragens, dos ingressos e também a gente falando mais sobre um pouco do protesto do que aconteceu, né? Então vai deixando o teu like, o teu curtir, o teu joinha, é muito importante, vale lembrar, para você não esquecer, tá? Link da Esportes Bet.io está aqui na descrição e ajuda nós e ajuda também vocês, né? E aí vai que a gente vai juntos aí para Londres, meu amigo, já pensou? A gente lá na garapinha, no 0800, meu amigo, isso só na Esportes Bet.io, tá? Então, lê o QR Code, link na descrição e você vai estar concorrendo, tá? Deixa o like, joinha, curtida, importante demais e ativa todas as notificações. Valeu galera, grande abraço e bom feriado para todo mundo. Ativa as notificações porque a qualquer momento eu posso voltar com mais notícias do Fortaleza, tá? Grande abraço, fui, tchau!